Olá pessoal, boa noite, boa noite, pessoal, vamos entrando, sejam muito bem-vindos, boa noite, boa noite, vamos entrando, Paulinha, se eu te acho aqui. Oi, estou aqui, alô. Está na sala já? Está aí como Paula? Paula. Está me vendo, não? Agora estou, mas eu quero te botar como co-anfitriã. Boa noite, galerinha linda, espero que todos tenham feito aí as limpezas que já se iniciaram hoje, espero que todo mundo tenha feito. Você está gravando, porque eu sei que tem gente de Portugal, tem gente de tanto lugar que vai acabar vendo a manhã. Está gravando. Mas estão dormindo, né? Está gravando. Boa noite, pessoal, está gravando. Boa noite. Edjão está aí também, né, Edjão? Cadê ele? Cadê? Fala aí, Edjão. Está ali embaixo. Está ali embaixo. Edjão, boa noite. Boa noite. Vamos lá, Ramiel. Apareça, Ramiel. Não estou conseguindo é vê-lo, né? Ele está ativado. Deixa a pessoa entrar, né? Tem bastante gente para entrar ainda. Gente, essa egrégora aqui é uma egrégora muito forte. Eu vou silenciar aí os microfones, Paulinha, depois eu não vou falar. Porque senão a gente não consegue falar. Aí vocês, Edjão e Paulinha, abram os seus... Pessoal, essa é uma egrégora muito forte. Nossa, eu estou sentindo desde cedo. Cheguei a sentir até a angústia de algumas pessoas que estão na egrégora. Muito forte mesmo. E a gente está aqui muito bem acompanhados, né? Com o nosso Mestre Jesus, né, Paulinha? Agora fui lá fazer a Chama Violeta, até coloquei o meu colar da Chama Violeta, transmutando. Quem não fez hoje, pode assistir depois e fazer, né, Paulo? Sim. A gente vai fazer todo um trabalho, né? Que, na verdade, tudo isso que a gente começou, a gente ia fazer só no dia 13, né? Ia ser apenas um evento no dia 13. Porém, Jesus, ele sempre muda os planos. Está abundante. Na verdade, os planos são dele. A gente não capta direito e depois tem que ir ajustando de acordo com o que ele manda. E não tem como fazer um trabalho desse, que é uma batalha espiritual em um único dia. Nós precisamos de 21 dias para a limpeza. E eu, desde já, já aviso que a tendência é que somente 10% das pessoas que estão no grupo, que tem mais de 150, isso é uma estatística da neurociência, não é o que estou inventando, não. Depois vocês podem até pesquisar sobre isso. Sim. Quando você começa um propósito de 21 dias, a tendência da tua mente humana, da tua carne, por isso que a gente falou sobre o jejum, porque você enfraquece a carne e fortalece o espírito, não precisa ser de horas para quem não quiser. Pode ser de um alimento ou de uma bebida que você goste muito, mas não precisa falar para ninguém. 21 dias você abrindo mão daquilo ou jejuando por horas, não importa o que for melhor para a sua saúde, lógico. Isso fortalece o teu espírito e demonstra para a tua carne, para o teu ego, quem é que manda. Porque a predisposição é que 10% das pessoas vão até o final dos 21 dias. Por quê? Porque é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual onde você, dentro do teu sistema de família, porque nós somos um sistema de nação planetária, é uma nação planetária, mas cada um está inserido dentro de um sistema familiar, dentro de um DNA. O que acontece? Você está na sua vez de libertar, de abençoar as próximas mil gerações e libertar quem está lá para trás. Então, é uma batalha espiritual. Então, tudo vai acontecer para você não fazer os 21 dias, você não participar no dia 13. E eu volto a dizer, quem não tem os R$99 para participar no dia 13, fala comigo, fala, Caval, que a gente dá um jeito. Mas não deixa de fazer. Só isso. Faça. Isso é bem comum acontecer mesmo. Até mesmo na oração do Arcanjo Miguel, a gente vê que as pessoas fazem. A gente tem um grupo ali, já faz alguns anos, só de oração do Arcanjo Miguel. E aí as pessoas começam a passar mal, aí já acham que é oração, aí vai pesquisar na internet, tem um monte de abobrinha, acreditam naquilo. Gente, todo o processo de autoconhecimento, ele vai gerar cartazes. Até mesmo o processo com o psicólogo, que tu vai fazer um tratamento, vai gerar cartazes. Tudo que vai levar você para dentro, vai fazer um processo de limpeza interna e pode dar diarreia, pode dar choro. Por algum lugar vai ter que sair. Essas emoções que são aí dentro vão ter que sair. Então, às vezes, acontece mesmo. Eu fiz uma apometria essa semana que eu tive que parar porque a pessoa deu dor de barriga na hora. Foi correndo para o banheiro. Por quê? Porque ela sabe, o obsessor que estava ali sabia. Então, ele foi lançar tudo que é problema para que ela não fizesse. Que ela dissesse, não quero mais fazer, estou com medo. Porque o medo é que faz isso também. A preguiça, a falta de determinação, a falta de força de vontade. Então, se a gente quer ser diferente, a gente tem que ser diferente mesmo. É uma escolha e uma decisão. É uma determinação, não é? Ninguém me chama às seis horas da manhã. Nem despertar, eu boto para despertar. E ninguém me manda trabalhar domingo. Eu faço isso porque é um compromisso meu com a espiritualidade. Mas olha o que isso me traz. Só Deus sabe. É lá no espiritual. Não é aqui na Terra. É lá no espiritual que eu estou limpando o meu campo. O tempo inteiro, quanto mais eu limpo o meu campo, mais eu limpo o meu campo, mais eu fico... Olha, gente, eu tenho visto tanta coisa que eu não via antes. Eu via um pouco já. Hoje eu estou vendo muito mais. Porque você vai limpando as peias magnéticas do seu campo áurico e você começa a abrir a sua visão de um jeito que você começa a entender muito melhor tudo. Mas isso é um processo que demora, que tem que ter determinação, escolha e fazer o que tem que ser feito. Aqui, no caso aqui, os 21 dias, se você não puder, como a Paulinha falou, participar... Gente, se você não tem R$99,00, você precisa muito mais disso do que qualquer pessoa. Porque imagina, né? A gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para isso. Tanto é que a gente abriu os 21 dias para todo mundo. Não está aqui quem não quer. A gente abriu geral. Eu avisei em todas as minhas redes sociais, em grupos, tanto eu quanto a Val. Não está aqui quem não quer, quem está com preguiça, quem, enfim, tem outras prioridades. Eu decidi que quem vai libertar os meus ancestrais e vai abençoar a partir de mim e todas as próximas mil gerações, você e eu. Está na minha vez, então eu vou fazer. Ponto. A gente vai usar aqui de armas espirituais, mas a gente vai usar aqui de psicologia sistêmica. A gente vai usar aqui de PNL, de neurociência, de apometria, de um monte de ferramenta. Para o negócio... Olha aqui, a menina já falou que já correu para o banheiro agora. É, eu, Júlio, o que aconteceu comigo essa semana? Eu estava no meio da aula de ginástica e tive que ir para o banheiro, correndo. No meio da aula de ginástica. Eu nunca vivi isso na vida. Hoje de manhã, a Val e o Edson não sabem. Teve um ataque espiritual gigante aqui na minha casa hoje. Gigante. Então, gente, você escolhe. Vai deixar para os teus filhos, para os teus netos, ou você vai assumir a responsabilidade e vai fazer o que precisa ser feito. É 21 dias da tua vida inteira. É 21 dias só. Bora que bora, gente. É muito pouco tempo para gerações se beneficiarem e você também, né? Porque olha quanto tempo você ainda tem aqui na pera. Né? Quanto tempo que você vai ter essa libertação. Eu não sei como é que a Paula vai fazer, porque eu queria fazer uma pequena oração aqui, bem na minha humildade, tá, gente? Porque assim, o meu trabalho, ele é muito ligado com o Jesus, né? Desde que eu tinha cinco anos, quem não conhece a minha história, eu fui tocada por ele, por causa de muito sofrimento, que eu decidi passar para poder limpar e fazer o processo de ascensão e mestria nessa encarnação. Foi uma escolha minha, eu tenho certeza disso. Então, assim, ó, não existe nenhuma mágoa, nenhum rancor por nada que eu passei. Tudo isso, eu também fui sendo orientada. Então, eu tenho, assim, um sentimento dentro de mim que eu tenho uma guiança. Então, no meu dia a dia, eu sou guiada todos os dias. E aí, num desses momentos da minha vida, foi uma caminhada muito longa. Travou a Valzinha aqui, eu já estou com o meu bastão plasmático, para quem não conhece. Travou, amiga, não estamos te ouvindo. Eu voltei, eu voltei para a igreja e tive mais um encontro, depois de um bom tempo afastada, que aí eu fui para a televisão, me afastei um pouco daquele dia a dia com Jesus, e um dia eu voltei para a igreja e eu recebi uma grande pancada na cabeça e foi através desse louvor que eu vou colocar aqui agora. Eu vou desligar o som de todo mundo de novo, porque muita gente está ligada. Foi através desse louvor aqui, inclusive, eu já... Aurelhe, se quiser abrir o seu, e o de John, que eu já, inclusive, fiz algumas... Alguns vídeos dele, né? Eu cheguei na igreja e eu já não estava feliz mais comigo. Parecia que não era mais eu ali. E eu queria renovar a minha vida. Eu queria muito encontrar Jesus de novo. E aí eu comecei a escutar esse louvor dentro da igreja. E eu vou pedir para vocês exatamente o que ele me pediu naquele momento. Ele pediu para que eu abrisse o meu coração e pedisse com toda a minha força o que eu queria naquele momento. E eu ouvi desse louvor, eu coloquei a mão no meu coração e eu vou pedir para você fazer isso agora. E que você converse com Jesus agora, porque ele está entre nós, porque onde estiver duas ou mais pessoas em nome dele, ele se fará presente, ele está conosco. Esse projeto é dele. Para que você se liberte, a gente precisa ter um campo limpo, um templo limpo. Então, nesse momento, colocando a mão no teu coração, diga, eu quero renovar. renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, eu já não quero mais ser quem eu sou. Retira de mim tudo aquilo que não pertence a ti. E venha assim, do jeito que tu és. Não precisa se esconder de Jesus, porque ele te conhece. Não importa o jeito que você está agora, não importa se você veio no uso de drogas, de bebidas, já tentou suicídio, está em depressão, está sentindo lixo, venha e diga, renova-me. Eu já não quero mais ser quem eu sou. Porque tudo que há dentro de mim precisa, necessita ser mudado. Veja ao Deus que você acredita, veja a Jesus que ele tira de ti o teu coração e coloque o coração dele dentro do seu coração. Porque precisamos mudar todos os dias, a cada minuto. E quando eu falei isso, eu comecei a falar em línguas. Isso foi lá pelo ano de 2005. Eu comecei a falar em línguas e eu senti a presença dele. Era só o que ele queria ouvir de mim, que eu queria me mudar, eu queria mudar a minha história de novo, eu queria continuar a minha trajetória com ele. E eu pedi isso com tanta fé e com tanta humildade também, dizer para ele, olha, nada que tem dentro de mim vale. que está tudo errado aqui dentro, está tudo sujo, está tudo precisando de ti. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa de ti, Jesus, precisa de ti, eu preciso de ti. E foi pedindo isso, que ele me renovou naquele dia de uma forma absurda. Ali eu voltei à casa do meu pai. E a casa que eu falo é a minha própria casa. Ele foi tirando de mim tudo aquilo que eu estava sentindo, de angústia, de peso, de vontade de desistir de tudo. Então, peça, renova-me, Senhor Jesus. renova-me. Eu já não quero mais ser a mesma pessoa. Eu quero se converter, eu quero converter o meu caminho. Eu quero que tudo que eu fiz até hoje seja feito diferente. Eu quero que tudo que os meus antepassados fizeram seja feito tudo diferente. Eu quero mudar toda essa história. Eu estou aqui pedindo, eu estou aqui exigindo o meu poder de herdeiro, de tudo que eu tenho como herança, de prosperidade, de abundância, de tudo que foi promessa tua na minha vida. Então, é você que vai declarar isso agora. Renova-me. Retira de mim tudo o que não pertence a ti, Jesus. Então, sonda o meu coração. Me conhece. Porque tu me conhece, tu sabe quem eu sou. quebranta o meu coração para que eu possa chorar, botar para fora tudo o que eu estou sentindo hoje. Transforme através da tua palavra. A tua palavra. E enche-me, enche-me, até que em mim eu veja sorte. Ache sorte. E usa-nos, Senhor. Eu peço que use-nos, Senhor. Use a vida da Paula. Use a vida do Edidão. Use a vida da um de vocês na vida de todos. Como um farol que brilha à noite. Como um farol que brilha à noite. Como pontes unindo sobre as águas. como abrigos no deserto. Como a flecha que vai acertar o alvo que é a tua própria vida. Diga, eu quero ser usado da maneira que Jesus se agrada. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Diga, eis aqui a minha vida. Eis aqui a minha vida. Coloque aí. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Usa-me, renova-me. Traz esse teu pedido de verdade no fundo do teu coração. Que ele quebrante o teu coração. Que esse coração duro endurecendo com raiva, com recorso, com reporso, com falta de perdão. Você está aprisionado. Que essas correntes se quebrem. Que caia por terra agora toda maldição. que foi lançada sobre ti. Sobre a tua família. Sobre a tua vida. Sobre as tuas finanças. Sobre os teus relacionamentos. Sobre os teus filhos. Sobre os teus netos, bisnetos. E todos que virão agora. É ele quem vai fazer isso. Renova-me. Sonda-me. Usa-me. Como um farol. Você vai ser um farol dessa terra. Você vai ser a ponte que vai unir pessoas. Você vai ser o abrigo daqueles que precisam. Você vai ser a flecha que vai acertar o alto que é a vinda dos teus filhos, da tua família, daqueles que tu amas. Então peça o que é ser usado. Mas não da minha maneira. Mas a maneira que te agrada em qualquer hora. Diga, eis aqui. A minha vida. Usa-me. 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 Sonda-me. Sonda-me. Sonda dentro da minha alma. O que eu preciso ainda mudar. O que precisa em mim ser melhor. O que eu preciso para chegar perto de ti. para que dentro de mim a pessoa enxergue a ti, Senhor Jesus. Transforma-me. Transforma-me a vida. Enche. 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 Que o Senhor enche. Enche. Enche a tua vida. A luz. Que o Senhor enche a tua vida. Que o Senhor enche. Enche o teu pote. Que ele transborde de amor, de alegria. A presença de Jesus nunca mais será igual. Nunca mais. Se você pediu hoje, você pode ter certeza que esse Jesus salvador, o princípio, o meio e na minha vida a eternidade. Na minha vida ele não é o fim. Ele é a minha eternidade. Ele está com você agora nesse momento. e humildemente eu agradeço a cada um que aqui veio acreditando na presença dele. Agradeço a Paula pela oportunidade, ao Ed John e a todos vocês que vão se unir num grito de guerra, mas de guerra e de louvor a esse Cristo maravilhoso que transformou a minha vida de uma lata de lixo para um ser que fala no nome dele para todos e que acolhe todos todos os dias. é sobre isso, gente, gratidão. Assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, Jesus, obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos aqui em teu nome. Apresentamos diante de ti agora cada um de seus filhos e filhas representando famílias, representando um DNA, Jesus, da tua nação aqui na terra, a nação que tu deu o teu sangue para livrar cada um que está aqui presente e abrindo a Bíblia agora, a mensagem que Jesus nos trouxe hoje foi usem o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus e ele trouxe uma mensagem pra nós nessa abertura do dia de hoje porque ele está aqui se você crer que Jesus está aqui agradeça a presença dele em voz alta fala Jesus gratidão por tu estar comigo agora tu sempre esteve Jesus mas agora a gente pode sentir mais forte a tua presença e ele diz se você puder levar apenas uma arma estamos hoje entrando numa batalha que contém a vida de milhares e milhares e milhares de humanos que vieram aqui na terra assim como estamos nós aqui presentes agora e você está representando uma nação um sistema com milhares de pessoas que fizeram a sua parte para que você chegasse até aqui e eu tenho certeza que cada um de vocês que aqui estão agora vão cumprir a sua parte para poder abençoar seus filhos os filhos dos seus filhos e os filhos dos filhos dos seus filhos eu creio em nome de Jesus e ele diz antes de Jesus deixar seus discípulos ele falou palavras que foram tanto realistas quanto encorajadoras neste mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo João 16 33 embora Jesus tenha conquistado a vitória final ele sabia que haveria um tempo entre sua ressurreição e o seu retorno quando o seu povo ainda estaria vulnerável a ataques mas Jesus falou com confiança para encorajar seus seguidores ele está disposto e disponível para vencer qualquer coisa e tudo o que o mundo possa nos lançar podemos resistir qualquer ataque espiritual por causa de quem está ao nosso lado Jesus é a armadura de Deus a verdade de Jesus a justiça de Jesus a paz de Jesus e a salvação de Jesus que vestimos ele nos deu todo o equipamento que precisamos com uma notável arma ofensiva a espada do espírito a bíblia não é apenas um livro é uma ferramenta cheia do espírito de Deus poderosa viva e ativa para a mudança tanto em nossos corações quando em qualquer batalha espiritual que possamos enfrentar podemos nos juntar na ofensiva contra o inimigo usando a arma espiritual que é a palavra de Deus o tempo que você está passando na palavra de Deus hoje ele é poderoso está te afiando e preparando para o que for que aconteça hoje para que depois de tudo você permaneça de pé não se surpreenda quando enfrentar problemas apenas se lembre que Jesus preparou você para este dia e tem lhe dado tudo o que você precisa para enfrentá-lo então diante essa palavra que trouxe para nós aqui essa força que trouxe para nós todo o equipamento necessário para a batalha nós estamos prontos porque diante de nós está ele a nossa fé está firmada em uma pessoa que se chama Yeshua Yeshua está aqui conosco diante de frente ao fronte de batalha portanto imagina neste momento ele colocando em cada um de nós o capacete uma armadura um cinturão que nem aquelas roupas dos romanos as sandálias para que não escorreguemos em nenhum solo porque vai haver sim alguns solos que nós vamos pisar e terão armadilhas haverão solos que iramos passar e podemos escorregar mas neste momento aqui agora Jesus está nos preparando com toda armadura necessária e divina para podermos entrar nessa batalha e acima de tudo ele está conosco e colocando a tua direita a tua esquerda a tua frente atrás e cima e embaixo anjos celestiais neste exato momento estão te cobrindo em todos os lados você está cercado cercada a tua casa está cercada os teus filhos estão cercados para que você vença essa vida essa encarnação você veio para vencer em nome de Jesus Cristo ele está te dando a capacitação necessária nessa noite de hoje no tempo atemporal não importa quando você vai assistir esse vídeo você está sendo selado pelo Cristo abra tua boca e em voz alta entregue a sua vida a Jesus Cristo hoje e repita não sou mais eu que vivo mas Cristo vive em mim eu ativo agora a consciência crística e me torno um pequeno Cristo aqui na terra pois eu sou preparada pelo próprio Yeshua o criador que se fez homem para nos ensinar como devemos batalhar nessa vida e nesse primeiro dia correntes neste exato momento estão se quebrando cadeias estão ruindo e os caminhos começam a ser limpos em nome de Yeshua Jesus Cristo Espírito Santo começa a florescer dentro de cada um que está aqui presente agora põe a mão no teu coração e repita essa oração Jesus eu entrego completamente a minha vida a ti faça nova todas as coisas limpa em mim todo comportamento pensamento sentimento que me afastam de ti que me afastam da minha essência que é pura e perfeita limpa todas as maldições hereditárias sejam elas em relacionamentos tóxicos abusivos que os meus pais os meus avós os meus bisavós e tataravós passaram e diante deles agora eu quero que vocês olhem para trás e agradeçam a todos os seus ancestrais que pisaram nessa terra por você também e imagina você entregando para eles para os seus pais aquilo que é deles por direito e repita pai mãe visualize eles diante de você eu agradeço por tudo que vocês me deram porque vocês me deram o bem mais precioso que foi a vida eu entrego a vocês tudo que é de vocês e não o meu e levo comigo a vida e levo comigo aquilo que é meu por direito gratidão por todos os aprendizados e agradeça que crencie honre seu pai e sua mãe independente se eles foram presentes se vocês os conheceram ou não se eles te maltrataram ou não apenas agradeça e reverencie seus avós que estão atrás deles seus bisavós seus tataravós e com as suas mãos para frente irradie para eles de volta tudo que é deles por direito não é seu e neste momento olhe para frente para o seu destino profético que está diante de você veja os seus filhos os seus netos bisnetos tataranetos e uma multidão que se forma diante de você agora e abençoe-os em nome de Jesus diga eu abençoo a partir de mim todos os meus todos aqueles que estão vindo a partir de mim estão livres e abençoados em relacionamentos fortes que possamos ser amados e possamos amar que possamos ser prósperos em todas as áreas da nossa vida em nome de Jesus Cristo pois a partir de hoje ativamos a nossa consciência crística a partir de agora ativamos a nossa identidade de filho herdeiro de tudo que é não somos escravos todas as correntes foram libertas todas as cadeias estão abertas porque nós somos livres porque ele o cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo nos livrou de qualquer armadilha de qualquer mal imagina o sangue de Jesus cobrindo do topo da tua cabeça até as plantas dos teus pés neste momento você está sendo lavado lavada pelo sangue de Cristo toda a tua casa todos teus filhos teus animais tuas plantas sendo lavados a tua casa a porta todas as janelas estão lavadas pelo sangue do cordeiro e nenhum mal nada vai chegar a tua casa porque o senhor está dando ordens aos seus anjos para que nada entre dentro da sua casa nem do seu coração existe agora em volta da tua porta um sinal de que ali existe Cristo Cristo vivem dentro da tua casa e repita eu e minha casa serviremos ao senhor eu e minha casa serviremos ao senhor e imagine tudo que for de negativo se afastando da tua casa do teu prédio da tua rua do teu estado do nosso país e de todo planeta terra e todo planeta sendo envolvido com a luz dourada de Cristo com a proteção do divino espírito santo de Deus que está irradiando de dentro dos nossos corações agora nós estamos nos fortalecendo e todas as amarras foram quebradas agora em nome de Jesus Cristo está feito está selado não sou mais eu que vivo mas Cristo vive em mim repita não sou mais eu que vivo mas Cristo vive em mim está sendo ativado no teu coração agora a consciência crística porque você é um pequeno Cristo aqui na terra inspira profundamente sinta essa energia de força entrando por todo teu cérebro pelas tuas células pela tua corrente sanguínea ativando todos os sistemas do teu corpo todos eles estão agora entrando em alinhamento perfeito e se tiver qualquer tipo de nódulo cisto tumor está sendo desfeito agora em nome de Jesus Cristo está caindo por terra inflamações infecções caindo por terra agora em nome de Jesus Cristo a tua imunidade está sendo reativada assim está feito Jesus gratidão pela tua presença em todas as casas e assim é graças a Deus graças a Deus eu esqueci de falar com vocês sempre trago um copinho com água deixe a água embaixo para ela ser magnetizada pela energia e amanhã se a Paulinha permitir eu vou ensinar vocês eu estou dando um curso de benzimento e eu vou ensinar vocês a fazer água benta existe uma forma com a velinha branca e um copo com água se você quiser mais traga uma garrafa de água eu vou ensinar vocês amanhã a fazer água benta você pode usar ela para borrifar nossa casa para tomar para vários problemas de saúde você pode beber também tá bom então amanhã tragam uma vela branca quem tiver e tragam uma jarra de água ou uma garrafa ou um vidro que vocês tiverem aí e tiverem bastante para poder benzer e vocês poderem estar usando aí na casa em tudo tá bom eu queria ver o Didion que eu acho que o Didion também queria fazer uma intercessão né Didion Boa noite a todos será que tá eu achei que ele conseguia entrar né porque imagina se a Miguel não ia entrar Miguel não ia abrir os caminhos né tem que entrar Miguel ainda bem que não ajuda a gente né acho que atualizou pelo sistema e daí eu não estava conseguindo tinha que preparar o sistema primeiro para depois entrar depois que não estava conseguindo entendeu mas agora eu já consegui aqui tá beleza Arcanjo Miguel me ajudou né claro boa noite a todos né a Paula a Mestra Valéria que Deus possa abençoar todos que estão ouvindo né que estão nos vendo né é é assim para início de conversa né é necessário que a gente diminua e que ele cresça necessário que Jesus que nos enviou é que seja o maior o forte né Jesus é o forte né e quando Jesus me chamou me despertou em 2018 ele enviou o Arcanjo Miguel né para quem não conhece a minha história ainda e Arcanjo Miguel me levou aos céus né através da projeção astral e lá eu pude contemplar a face de Jesus é muito é top demais né e ali ele me deu vou fazer uma breve síntese né para não tomar muito tempo e ali ele me deu autoridade no mundo espiritual né às vezes a gente quem lê Bíblia às vezes fica com medo né porque o Satã também tem autoridade né é décimo acerta porque Jesus falou que ele é o príncipe das trevas aqui e ele chegou e falou com uma simplicidade e ele falou se ele enfrentar você pode quebrar ele né essa é a palavra dele né que ele utilizou as linguagens que a gente tem aqui porra de quebrar ele está no seu caminho ele está se opando a mim e eu estou te dando autoridade quebra ele entendeu então é o que nós estamos fazendo aqui agora né eu a Paula a Valéria é de todos vocês nós vamos quebrar todo o mal em nome de Jesus hoje à noite e eu preparei uma oração aqui para homenagear o pai de vocês né que ele me levou lá em cima eu preparei uma oração aqui do arcanjo Miguel e outra do arcanjo Rafael vou ler para vocês aqui e logo em seguida eu vou orar tá bom arcanjo Miguel a oração poderosa ao arcanjo Miguel defendei-nos no combate cede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio ordene Deus instantaneamente e pedimos e vós príncipe da milícia celeste que é Miguel pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas e é o que a gente faz diariamente né quando a gente está conectado com a fonte divina que é Deus que é Jesus né e a segunda oração é ao arcanjo Rafael né eu te peço que ilumine meu caminho para a riqueza e a prosperidade abençoe minhas finanças e me ajude a encontrar fontes de renda e oportunidades de negócio eu confio em sua sabedoria e benevolência e agradeço por sua proteção e bênçãos amém e amém então esses dois seres hoje juntamente com a chama dourada a chama violeta e as sete chamas trino divina vamos fazer o impossível acontecer aqui em nome de Jesus nós seremos usados já estamos sendo usados né e vamos fazer fazer mais uma oração né em nome de Jesus Senhor Deus e Pai em nome de Jesus nós entramos na tua presença e pedimos que todas as pessoas que entraram agora nessa live com fé que alcance a tua autoridade divina também que essas pessoas possam ser também que são eu decreto agora que essas pessoas são os soldados que a luz trouxe para este mundo para iluminar a terra então toda a doença toda a falta de prosperidade tudo que não emana luz que seja destruído agora na autoridade do nome de Jesus amém amém e assim é isso é lá de estar assim é gratidão assim é o nosso primeiro dia né Paulinha que maravilha que coisa mais linda aí eu vou sugerir aqui né nosso primeiro dia que todos abram os seus microfones se a Paula concordar e o Edijão também que todos coloquem a sua mão na telinha e juntos nós vamos orar juntos a mesma oração que Jesus orava que todos conhecem que não é católica tá lá na Bíblia em Mateus 6 que é a oração do Pai Nosso então vamos orar juntos com os microfones abertos quero escutar as vozes de todos vocês pra gente deitar hoje escutando esse coro esse coro angelical porque vocês são anjos aqui na terra também vamos lá pessoal juntinhos ao Pai Nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome é nosso seja feita a vossa vontade sim na terra como no céu com o nosso cada dia nos dai hoje perdoai-nos Jesus assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis que nos deixeis com o outro e não nos deixeis com o nosso missão meu Jesus muito obrigado pela missão muito obrigado pela missão muito obrigado pela missão desculpe de eu ter dado mas chegamos aqui estamos formando esse ponto de luz e estamos sendo protegidos por vários e vários anjos glória a Deus não retrocedemos jamais não retrocedemos jamais amém avante amém 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 até a Mônica maravilhosa hein Paulinha amém maravilhoso dá um print na tela aí abre as câmeras todo mundo para a gente tirar uma foto do nosso primeiro dia até a Mônica quer aparecer gente dá um print tu aí Paulinha eu tô no celular eu também não dá a galera já tentei e não consegui dá tudo vou tentar ou quem conseguir dar quem conseguir dar um print aí eu não sei porque eu tô conseguindo não tô conseguindo gente eu tô no celular consegui posso colocar consegui põe no grupo ó vamos mudar a tela é eu também consegui mudamos a tela vai tira outra eu tô conseguindo eu consegui eu consegui eu vou Lady Joy, mais Eliane, Vanessa, o Ricardo agora aparecendo ali, vamos fazer outro. Até a Mônica apareceu. Então, vamos embora, pessoal. Gratidão. Beijo no alto. Meus amores, amanhã, mesmo horário, aqui, detalhe, a Val vai colocar o link do Zoom de amanhã, tá bom? Obrigada. Beijo, Deus do céu. Vamos mostrar, gratidão. Tchau, Beto.